E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta aí de um dos nossos inscritos que me perguntou assim Franz, eu estou fazendo assinamento de um piso aqui e o piso está dando desnível, está dando diferença de nível aqui tem um lugar que está mais grosso, um lugar que está mais fino você me aconselha a fazer uma massa nova por cima ou dá para tirar essa diferença na argamassa? Bom, para responder a sua pergunta eu vou mostrar o próprio serviço que eu estou fazendo aqui porque está exatamente do jeito que você perguntou nós estamos fazendo essa obra aqui pessoal Porcelanato 60x60, da Porto Belo assentamento com argamassa da Guarçulite estamos gravando aqui nessa obra as novas videoaulas do curso Azulejista também então se você está interessado em aprender todas as técnicas de colocação as técnicas mais modernas entra aqui na descrição desse vídeo tem o link do curso para você entra lá, se inscreve se torne nosso aluno aprenda com a gente as técnicas que tem dado certo para a gente aqui na nossa região em todas as regiões do Brasil também mantemos contato com outros azulejistas mesmo a gente que está fazendo o curso aqui pessoal, que está ensinando vocês continua aprendendo todo ano a gente vai nas feiras tem contato com fabricantes contato com azulejistas de fora do Brasil então a gente está sempre está sempre antenado nas novidades e essas novidades eu passo para vocês no meu canal e passo principalmente as técnicas exclusivas aí no curso tá bom? mas respondendo a dúvida seguinte, esse piso aqui pessoal estamos assentando ele ele começou bem tá? isso aqui é uma realidade de obra tá gente? isso aqui é uma realidade do que acontece com milhares de azulejistas no Brasil inteiro aí eu cheguei para assentar esse piso aqui o contrapiso já estava pronto tá? de cara a gente já percebe quando o contrapiso está legal quando ele está mais ou menos quando eu cheguei eu sabia que o contrapiso estava mais ou menos eu sabia que tinha algumas diferenças mas quando eu analisei eu sabia que essas diferenças eram pequenas a ponto de eu conseguir tirar na argamassa tá bom? então começando aqui da porta começando ali da porta estava tranquilo só no dente da desempenadeira estava dando para fazer quando chegou aqui no meio no meio da sala aqui aqui já tinha uma barriga assim aí aqui eu tive que engrossar um pouco mais de argamassa quando chegou perto do balcão aqui quando chegou perto do balcão eu praticamente tive que descascar o chão para eu precisar poder passar só para você ter uma ideia vou mostrar para vocês aqui acabamos de assentar essa fiada aqui e aqui esse canto aqui eu vou ter que descascar dar uma descascadinha aí no artelete para ele poder passar e aqui olha como é que está grosso vamos ver se o sol não atrapalha vamos ver se está para ver olha como é que está grosso tem um dedo de argamassa aqui tem um dedo de argamassa aqui certo? e nesse canto aqui galera nesse canto aqui o piso praticamente encostou no chão por quê? porque aqui tem um lombo tem um lombo de massa aqui que eu vou ter que dar uma descascada então o que que a gente passa para vocês sempre? que a realidade pessoal é essa a realidade é que a maioria das obras que a gente chega azulejista profissional a gente já chega com o contrapiso pronto o cliente já manda o pedreiro fazer o reboco das paredes já manda fazer o contrapiso a massa de regularização e você já chega para sentar o piso quando você chega geralmente você pega o piso que outra pessoa fez a massa que outra pessoa fez aí o azulejista ele tem que dar o pulo dele tem que se virar nos 30 para poder resolver a situação tem algumas situações em que dá para resolver com argamassa como no meu caso aqui estava um pouquinho mais grosso do que o normal meu dente está aqui da desempenadeira está dando 17 ali vai dar uns 17, uns 20 milímetros então assim 3, 4 milímetros você tira agora se for um desnível muito grande tipo de 8, 9 milímetros 1 centímetro aí pessoal aí é fazendo uma massa nova mesmo outra questão que eu queria passar para vocês é o seguinte quando vocês estão fazendo o contrapiso quando vocês estão fazendo o assentamento do piso e vocês se deparam com uma situação dessa que você tem que engrossar a peça a argamassa que você está usando para engrossar a peça não pode ser uma argamassa muito mole tem que ser uma argamassa um pouquinho mais firme porque se ela for muito mole ela vai murchar e aí ela vai sair do nível que ela está na outra vocês podem perceber aqui que eu estou fazendo o assentamento aqui na técnica viram ali? eu estou fazendo o assentamento aqui só na cruzeta sem uso de nivelador então aqui como eu não tenho nivelador para travar e aqui se eu usar uma argamassa muito mole aquele piso ali que eu mostrei para vocês ele desce aí já era desnivela tudo então ali eu estou usando uma argamassa um pouquinho mais firme e passando a queima no fundo da peça para dar o contato para dar aquela selada assenta bate dormiu parou deixa secar e aí continua o serviço então pessoal essa é a dica se o desnível que você tiver para resolver for pequeno for uma coisa leve sutil pode fazer na argamassa mesmo preencha bem a argamassa por baixo para não ficar nenhum ponto oco mas se for um desnível de 8, 9, 10, 1 centímetro aí aí eu aconselho você realmente a fazer uma massa nova beleza pessoal fica a dica aí do azulejista para você que está querendo aprender que já é azulejista profissional já é pedreiro trabalha em qualquer parte do Brasil até fora do Brasil estamos recebendo muito contato gente querendo fazer curso fora do Brasil Colômbia Argentina Uruguai Estados Unidos Luanda vários países da África então assim muito obrigado a todos que assistem o canal aí no mundo inteiro agradecemos aí os alunos que já são membros aí também de outros países valeu aí e se você quer aprender todas as nossas técnicas que a gente faz no nosso dia a dia aqui é só entrar no link aí embaixo e acessar o nosso curso faça parte dos nossos alunos beleza pessoal mais uma vez aí curtam compartilhem esse vídeo deixem seus comentários novos comentários tornam uma nova matéria e vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês do assentamento beleza valeu pessoal bom 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 Legenda por Sônia Ruberti